Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Esse programa se destina a discutir democraticamente a educação e todos os seus segmentos. Por isso, nesse programa, nós discutimos pedagogia, literatura, música, mercado, discutimos valores, discutimos ética, espiritualidade e também discutimos as projeções futuras em cima da educação. Por isso, nós trazemos aqui personalidades, trazemos professores, trazemos escritores, trazemos empresários, trazemos consultores, ou seja, trazemos pessoas que de alguma forma interagem com a educação. E lembre, a educação é transformadora. A cultura de uma cidade, de uma empresa, a cultura de um país pode ser transformada a partir da educação. E hoje é com um prazer imenso que a gente traz aqui uma pessoa que tem profunda relação entre academia e mercado, por ser um professor e também por estar no mercado há décadas, que é ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Guerra, meu grande amigo, Fernando Guerra. Inclusive, uma das poucas coisas que nós temos distintas na nossa relação é que eu sou verde e ele é grenar. Mas isso nunca nos afastou, tanto é que, privilegiando o Fernando, eu estou entrevistando com uma caneta bordô. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, uma satisfação, até porque a todos que nos precederam aqui, a responsabilidade é enorme, né? Só nome de peso aqui, fazendo companhia pra ti nessa bancada. Então, mais um nome de peso pra nós agora. Obrigado. E hoje nós vamos discutir sobre RH e, principalmente, RH, o recurso humano, já alcançou o status estratégico nas organizações? E veja que o Fernando, que vai contar um pouco da sua história pra nós agora, ele já esteve enquanto RH em várias empresas, já foi presidente da RH Serrana e hoje faz parte do conselho consultivo da RH Serrana. Fernando, aproveitando esse gancho, conta um pouquinho da tua história, inclusive a acadêmica pra nós aí. Bem rapidinho, filho da dona Angélica e do seu bom filho. Dona Angélica faleceu faz 10 anos e o pai, eu tinha 4 anos e meio. Então, a gente ficou aí com 5 irmãos, eu e mais 4, quando o pai saiu pra trabalhar e sofreu um acidente e faleceu. E a mãe teve que se virar e a gente teve que se virar. E isso deu uma base muito grande pra gente, porque teve que ir pra Lida desde cedo. Eu iniciei efetivamente a trabalhar, foi antes vender pastel, vender picolé, esse negócio que a Guizada faz, né? Antes, ajudar a mãe, nem se fala. Mas eu comecei a trabalhar numa chapeação em pintura na limpeza com 12 anos. Hoje iríamos preso, né? O dono e provavelmente a minha mãe. Mas na época era necessário, depois trabalhei 2 anos lá, fui fazer o Senai. Então é a minha primeira graduação, é o Senai em 78, 79, como torneio mecânico. Eu costumo contar que a minha primeira grande graduação foi o Senai, que é maravilhosa. Torneio mecânico no Senai. Na época que nem se falava em CNC, comando numérico computadorizado, era manual, torno manual mesmo. Os tornos eletrônicos ou mecanizados, automáticos, estavam entrando ali quando a gente estava saindo no segundo ano do curso. Então foi muito legal isso. Depois disso, eu fui trabalhar como office boy na Quies, Materiais para Construção. Quando eu saí do Senai, eu fui trabalhar, eu fiz o Senai pela Marco Plan, antiga companhia Madal, onde hoje é a Lavrale, que fazia, a Marco Plan fazia empilhadeiras na época. Então fiz todo o meu Senai lá, terminei, fui trabalhar, mas numa daquelas crises famosas de Caxias, que demitia tanta gente, o metalúrgico entrava em crise e tal, eu acabei dispensado e fui trabalhar de office boy na Quies, Materiais de Construção. E falávamos antes em futebol, né? E eu fui sócio do Esporte Clube de Juventude, porque agora não me lembro se foi no um ano de casa ou dois anos de casa, o seu Carlitos Kies presenteava, né? E o pai dele presenteava os funcionários com o título do Recreio da Juventude. Então eu fui sócio do Recreio da Juventude, aliás, do Esporte Clube de Juventude. Lembro-te que isso está sendo... Não, e para mim é um motivo de orgulho, porque me deu uma escola também, uma base, eu frequentei na época, tinha piscina e tal. E é uma pessoa simpaticíssima, meu amigo, de face, pelo menos, né? Porque a gente não tem oportunidade de conviver e tem uma mente muito privilegiada também. Trabalhei três anos e meio ali, dali fui trabalhar na companhia PTF, que na época que o Desorze estava comprando aí gráfico Amari, PTF, estava se transformando. Isso tu não estavas ainda na faculdade? Não, ainda não. Então saí, fui para a companhia PTF, e aí uma coisa meia gozada, porque eu queria muito servir o quartel, que o meu pai, antes de falecer, havia ficado no quartel até terceiro sargento. E eu entrei como voluntário convicto no NPR, cheguei a ficar entre os últimos classificados ali, fazendo ordem unida, um mês, cortamos cabelo e tudo mais, e aí eu arrumei esse emprego no PTF. Como estava em ascensão, achei que ia ser melhor para mim, e acabei saindo, pedindo para sair do quartel, foi uma dificuldade que a mãe teve que enfrentar, e aí nesse momento eu passei para a engenharia mecânica, que foi o meu primeiro curso de cenar, engenharia mecânica, e aí vem uma história de fazer tentativa de crédito educativo, e não consegui, e aí eu fui obrigado a trancar a faculdade, porque era de dia, e não tinha como não trabalhar e pagar a faculdade, a mãe não tinha condição, tranquei por três anos tentando voltar, e aí eu fui para a contabilidade, fiz um vestibular novo, passei, e acabei conseguindo crédito educativo e me formei, então, contador, em 1988, depois de um tempo que eu achei que nunca mais voltaria para estudar, sabe aquela coisa quando a gente forma, nunca mais na minha vida, quero estudar, quero entrar na faculdade, um ano depois eu já não conseguia mais ficar em casa, e resolvi fazer um outro vestibular para direito, e aí me formei em 98 em direito, fiz a prova da ordem, sou advogado desde lá do final, nesse meio tempo saí do PTF, fui trabalhar na companhia, na cervejaria antártica aqui em Caxias, depois Agrale, 19 anos de Agrale, 5 anos de Frasli, 5 anos de Intral, e desde 2016 na Casatos Consultoria, junto com mais dois ex-colegas do grupo Randon. Sócio proprietário. Sócio proprietário da Casatos Consultoria. Consultor e sócio, e nesse meio tempo fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, na FAI, uma das primeiras turmas, faculdade de imigrantes, lembra, fomos parceiros de empreitada na época, e depois um programa de pós-graduação de gestão empresarial com a Fundação Dom Cabral, aí na época em que eu estava dentro do grupo Randon, foi em company. Um belo currículo, diga-se de passagem, e chama a atenção, eu tenho certeza que muitos devem estar pensando aí também, primeiro, o ecletismo acadêmico do Fernando, né, engenharia, contábeis e direito, mesmo sem ter terminado o curso de engenharia, teve algumas noções bem significativas. Principalmente cálculo. É, e depois os empregos, né, os trabalhos que... E uma coisa que eu sei que é polêmica, mas esse programa é extremamente democrático, eu sempre falo isso, começou a trabalhar com 12 anos, né? Então, talvez não precise ser com 12 anos, porque muitos de nós começaram a trabalhar cedo, porque perdendo o pai, o mãe, eu tinha que ajudar a família. Mas eu, particularmente, que não perdi mãe e pai cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Então... 14, uma idadezinha que... Exatamente. Algumas atividades, óbvio que a gente não está falando em salembridade, nada, né? E esse esquema de vender picolé, distribuir folder, esses negócios não fazem mal para ninguém, pelo contrário. Não tem trauma nenhum. É, acrescentam significativamente. Pois bem, tirada essa preleção, né, o... Fernando, vamos entrar na questão da RH. Primeiro, tu fosse professor também, né, na faculdade Murialdo. Durante dois anos nos cursos de RH e administração. Quando é que tu fosse presidente da RH Serrana? Só para voltar um pouquinho, a RH, nós estamos falando de abril de 88, né, a fundação dela. Então fez 32, indo para 33 anos. E eu estou na RH Serrana durante todo esse período. Eu fui sócio fundador da RH, participei de todos os cargos que tu pode imaginar, eu só não trabalhei remunerado dentro, porque a gente tem lá a equipe de trabalho, né, mas eu passei por todos os cargos, todos os departamentos, enfim, fui vice-presidente junto com o Tomazone, que era o presidente da época, acho que 2000, se não me falha a memória, fui vice-presidente com o Francisco Batista em 2012, e depois 2014 como presidente durante três anos. A gente precisou, e na época eu brincava, a gente precisou pedalar um ano, porque o mandato é de dois anos, né, tivemos que estender um ano para adequar com um produto novo que a RH adquiriu, que é o ESAR, o Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos. Então para casar a gestão da diretoria com a realização do ESAR, que é a cada dois anos. Então eu fui presidente três anos, e depois presidente do Conselho Superior, que o presidente quando sai passa para o Conselho Superior, e é o presidente do Conselho Superior, durante um ano, aliás, durante dois anos, que é o período que dura o mandato, né, da gestão, e hoje sou um membro do Conselho Superior da RH Serrana, junto com Raimundo Demori, Francisco Batista, Walter Franzosi, Roberto Zottes, Glênio da Rosa e Silva, enfim, Valdir Medeiros, todos os ex-presidentes da RH Serrana. 32 anos de RH. Da RH Serrana. Desde 88. E 32 anos de Fernando Guerra na RH Serrana. A RH Serrana. No RH, um pouquinho antes, porque a RH começou em 88, e eu comecei a RH em 86 na Agrária. Olha só. Vamos entrar nesse aspecto também. Eu tenho minha posição pessoal sobre a questão da RH nas empresas. Eu tenho para mim, não sou um especialista em RH, mas até pela escolaridade que a gente tem, a gente lida muito com empresas, né? Eu tenho para mim que a RH, ou, digamos assim, a pessoa do RH dentro da empresa, ela deve ter um posicionamento estratégico dentro da empresa. E muitos, na minha opinião, têm um posicionamento de departamento pessoal, que são coisas bem distintas, ao meu ver. Acontece isso mesmo? Eu estou certo nessa minha colocação? Acontece, já aconteceu menos, e está acontecendo muito agora, tá? Ou seja, piorou então. É. Por que aconteceu menos? Teve um período aí, de alguns anos atrás, em que o RH efetivamente começou a buscar e galgar esses postos, né? Ou essa importância dentro da organização. E por que a gente fala estratégico? Porque se a gente pensar recursos humanos, e nós não estamos falando o departamento de recursos humanos, recursos humanos, as relações entre pessoas, nós estamos falando a companhia como um todo. Toda e qualquer gestão de gente é recursos humanos. E gestão de gente não faz só o RH. Faz o líder, o gestor, o supervisor, o coordenador, o diretor, o dono, o presidente, faz o porteiro que recebe pessoas. Então o RH está permeado na organização. E se o RH está permeado na organização, quando se busca a gente no mercado, quando se mostra a organização para essas pessoas, quando se tenta atrair, depois tu retém essas pessoas através de desenvolvimento. depois tu pensa no crescimento dessas pessoas. E pensando no crescimento, está pensando no crescimento da própria organização. Mas o mercado está aí, e infelizmente nós temos um exemplo recente, a pandemia, mas vários eventos ao longo dos anos mostram que nem sempre dá para manter tudo, como a gente gostaria. E aí o que acontece? Eu eventualmente tenho que fazer desligamentos, eu tenho que fazer remanejamentos, ou eu tenho que aumentar muito a produção, porque vendemos muito. Então sempre eu tenho que estar envolvido com gente. E quem é que está na linha de frente com isso? Então, não é que o RH quer assumir um papel de destaque para aparecer em alguma bandeira, em alguma fotografia. Não. Porque quando eu vou aumentar a produção, eu vou diminuir a produção. Quando eu vou vender, mais ou menos. Quando eu vou comprar, mais ou menos. Quando eu vou comprar uma empresa, ou até se eu vou vender a minha organização. O RH tem que preparar as pessoas para dizer, olha, nós vamos ser vendidos, ou fomos vendidos, vai vir alguém novo aqui, talvez uma nova cultura, tem que preparar esse povo. Ou nós vamos adquirir empresas e vamos aumentar de tamanho. Novas pessoas vão se incorporar. Então a estratégia que a gente defende o RH é estar no momento, junto com a decisão, partilhando da decisão. Porque eu não posso pensar em comprar, sei lá eu, uma ou dez empresas do mesmo modo que eu abro uma requisição de pessoas para substituir na fábrica. Não dá para ser assim, automático. Se eu não tenho gente, eu tenho que dizer para o dono da empresa. Nós não temos capital humano para suportar assumir o dobro, ou assumir um novo turno. Nós precisamos de tempo. Senão o RH recebe uma demanda que ele não consegue atender. Se ele não consegue atender, ele é um mal RH. E aí, fazendo o... Por que piorou um pouquinho agora? Porque a pandemia e eventualmente algumas crises maiores aconteceu e acontece um fenômeno onde as organizações, e aí é culpa de quem está no RH e culpa das organizações como um todo. O que acontece? Há um desprestígio nesta atividade que deveria ser encarada como estratégico. Se respeita a toda e qualquer decisão, porque a decisão, eu imagino, e vendo isso sempre, que a decisão é tomada sempre para ser a melhor e a mais acertada. Deixa eu pegar esse gancho, te cortando infelizmente. Não tem problema. Primeiro, que bela aula do que é um RH que tu acabasse de dar aqui, a função do RH. Segundo, será que a grande maioria dos RHs não cumprem com esse papel todo que tu acabasse aqui de colocar, tão brilhantemente, por falta de conhecimento dele ou por falta também de conhecimento, vamos chamar de conhecimento do próprio patrão? Que bom, essa pergunta vem ao encontro daquilo que eu estava falando. é uma culpa concorrente, porque se eu não sou, e aqui não é um choro, é uma definição, se eu não sou valorizado, talvez eu não esteja conseguindo me mostrar o suficiente. E ao mesmo tempo, eu não posso culpar só o patrão, porque talvez ele não tenha o conhecimento nessa área e não entenda a importância. Então, cabe ao RH poder mostrar a importância disso para esses momentos, que talvez ele fique de muleta no momento que ele mais precise. Em vez de analisar só custo, só valor, só a parte do centro de custo e não do centro de investimento que é a RH, nesse momento, a decisão seja por incorporar a área de RH numa área administrativa, numa área financeira e de um gerente, um diretor, vários gestores, transformar em menos. Na questão matemática, está beleza. Paralelo a isso, vem toda uma questão e aí nós teremos aqui fazer mais vários programas falando das gerações. organizações, né? Hoje o pessoal não quer mais ficar muito tempo nas organizações. Hoje o pessoal é muito volátil, muito rápido, quer os resultados imediatos e quando não consegue vai mudando. O que acontece com isso? Acaba acontecendo uma juniorização. A gente tem as pessoas mais antigas, tu acabou de falar da minha trajetória e tal, que tem todo um cabedal de coisas, junto consigo, o capital intelectual. e hoje nas organizações o que está acontecendo? No RH especificamente, não está dando o tempo para formar esse capital intelectual, porque está muito rápido, está muita troca, muita constância. Até na época que eu fui professor na faculdade, o pessoal quer tudo para ontem, sabe? Já quer iniciar o semestre já pensando na formatura e na data de fazer a pós-graduação. Ninguém tem paciência para entender, para estudar a história. eu sou de uma época que quem contratava e demitia era o RH. Não é assim, não. Hoje quem contrata e demite é o chefe. Quem contrata e demite é quem trabalha com a pessoa. O RH é o facilitador, o RH é o facilitador, o RH coloca as ferramentas à disposição e o gestor é que tem que trabalhar com isso, o gestor é que tem que escolher. Como é que eu vou dizer para ti quem é que deve trabalhar contigo aqui no teu programa? Eu posso colocar um, dois, três, quatro candidatos e dizer, o que eu penso ou a análise de cada um deles. Mas a decisão é tua, porque o melhor, talvez, e ainda bem que não acontece isso entre nós, talvez seja do Caxias. E tu diga, eu só quero trabalhar com alguém de juventude. Óbvio que estamos brincando, né? Mas, então, a decisão é tua. Na minha época, quando eu digo na minha época, lá no início do RH, nós recebíamos no departamento pessoal uma pessoa que dizia assim, o meu chefe me mandou vir aqui. E aí você ia olhar a documentação, tinha uma rescisão para você comunicar ao funcionário que ele estava sendo despedido. Isso não cabe hoje, né? Mas já foi assim. Então nós temos que entender toda essa história, toda a evolução, para que as pessoas se apropriem disso e vejam a importância do papel delas hoje, né? Então há uma culpa concorrente. se eu não consigo valorizar o meu trabalho, me valorizar enquanto profissional, eu permito, entre aspas, de que o gestor, o chefe, o dono, o diretor, enfim, o sócio, tome atitudes que vá desmerecer o trabalho do RH e vá perder o capital intelectual. E não só na área do RH, com a pandemia, ocorreu muito. Normalmente, o pessoal mais antigo, com maior experiência, com maior capital intelectual, ganha um pouquinho mais. o que aconteceu agora, o pessoal fez desligamentos. Resumo, agora que precisa retomar, quem que conhece? Quem que sabe onde botar o calcinho na máquina lá para ela dar a qualidade exigida? Foi embora. Tu falaste em juniorização. Isso, acredito eu, faz parte também do processo de de retenção de despesas, né? Um dos fatores é. Porque pega um recém-formado, mesmo que, não vamos falar de talento, mas vamos falar assim de tempo de trabalho no mercado, ele é ter um custo menor do que um... De mais tempo, de mais conhecimento. Exatamente. E agregado, desculpa, eu tinha que ter o pessoal lembrando, e agregado a essa situação de que o pessoal não quer ficar muito tempo, né? Se eu não quero ficar muito tempo, eu tenho, ok, é interessante também, várias experiências de vários lugares, mas que eu não consigo criar raiz e ver o assunto germinar e brotar e dar fruto como antigamente a gente conseguia fazer. Seja por um lado ou seja por outro, pode-se subentender que não está se dando devido valor ao RH. Na minha sincera opinião, não. Como é que nós poderíamos reverter isso? Pela RH serrana, por exemplo, que eu sei que tem uma relação com muitas empresas aqui em toda a região, né? Como é que nós podemos fazer um RH se posicionar dentro da empresa como RH sem sofrer o tolimento do seu gestor? Qual é? Porque a gente sabe que acontece isso de sua madeira. E até vou aprofundar um pouquinho mais a discussão. aonde que a academia pode entrar nesse processo de melhora do posicionamento do RH dentro da empresa? Imaginando que a organização tem que pensar como eu disse, mudou, né? Quem faz a gestão, quem faz o RH, não estamos aqui falando de ferramentas, né? De processo. Quem faz o gerenciamento entre os seres humanos são os líderes, os gestores. Então, tem que ter isso firme como propósito dentro da sua organização e fazer com que essas relações sejam as melhores possíveis. Até porque não existe empresa sem gente. Tu tem máquina, tu tem pavilhão e um contrato social na junta comercial. Então, não precisa de gente. E aqui não entra na questão quem é mais importante ou menos importante. A gente está dizendo que para ter uma empresa precisa de gente. E gente, quanto mais qualificada, quanto mais feliz, quanto mais desenvolvida, melhor é o resultado. esses grandes players aí que fazem avaliações e premiações das melhores empresas para se trabalhar e tal, fazem análises de resultados, de balanço das organizações que ganham e não ganham para as melhores para se trabalhar. Isso é fato, é medido. E aí vamos lá para a academia. Se eu tenho as organizações do lado e elas sozinhas ou através de seus sindicatos, de suas associações de classe e a academia de outro, com pessoas que estão lá passando o seu conhecimento e que muitas vezes, e aqui não me entendam mal, alguém que é um excelente professor, um excelente estudioso, um excelente catedrático e tal, mas eu eventualmente não tenho a vivência do mundo, do dia a dia, da corporação. e aqui não vale só para arragar, nós estamos falando para tudo. Então, como é que a gente aproxima isso? Se eu tenho uma academia que não tem toda essa experiência do dia a dia, eu trago a experiência de quem vivencia isso. Então, nós temos que fazer programas, as universidades, faculdades de Caxias, Salva está muito enganado e pode ser uma falha minha, não tem nos seus conselhos consultivos, nos seus momentos de discussão, os empresários, gestores, escuta, o que está acontecendo do outro lado do muro? O que vocês estão fazendo? O que vocês precisam que a gente faça aqui? Óbvio que não é 100%, e tudo que a gente está falando aqui, a gente não está dizendo que está tudo errado, como conceito geral, é isso. Então, o que eu tenho? Encontrar meios, mecanismos que a academia e aonde a academia fornece, porque a academia é uma empresa, ela recebe uma matéria-prima ao aluno, tem um processamento que é o conhecimento para ela e entrega um produto, que é o que é toda empresa, né? Entra uma matéria-prima, processa e entrega uma saída, uma entrada, um processamento, uma saída. A academia é isso, ela recebe o aluno, faz o conhecimento, gerencia e desenvolve o conhecimento e entrega para onde? Para o mercado, porque senão não tem o porquê. E o mercado quer o quê? espera o quê? Ou o mercado se aproxime da academia, vá lá, exija da academia. Vocês estão formando muito juventudista, eu preciso de mais gente do Caxias, porque senão eu não vou poder estabelecer um time para o Caxias, porque vai faltar a players. E vice-versa. Perfeito. Pois bem, baseado nisso, nós podemos então, com toda essa explicação que tu dissesse, nós podemos dizer que a academia e o mercado estão meio distantes um do outro. Confere? Sim. Isso parece até que é cíclico, há movimentos, parece onda, mas com um tamanho de onda muito grande. Se for para 100 ondas, teria que ser ondas constantes e com espaço muito curto. esse movimento ele é feito eventualmente e depois retroage. E demora muito para acontecer. Então o que me parece é que deveria haver um programa efetivo de que o Conselho Consultivo, não sei se é o nome, mas só para entender, que o Conselho Consultivo ou rapidamente parece que o pessoal das televisões quando faz novela tem grupos focais lá que fica perguntando como é que está a mocinha com o bandido ou não sei quem vai ter o beijo com o A, com o B e tal para ver do público que reação está tendo. E me parece que precisa ter isso. A academia estar junto com as empresas através de associações e tal e vice-versa, mais constante. Isso tem que ser um hábito porque o mundo é muito rápido, a coisa está mudando muito rápido e se eu tomar uma decisão e demorar muito para reverter ela, eu perco o timing da história. É, mais uma vez a gente vê infelizmente que como estamos em plena era do conhecimento os atuais responsáveis pela, digamos assim, pela demanda conhecimento são as instituições de ensino e elas estão interagindo pouco com o mercado mas note-se que elas estão atrasadas em relação ao mercado e na verdade deveriam buscar alternativas de alinhamento disso com o mercado. Esperamos que aconteça. Passamos por vários empresários aqui, por vários professores e essa é uma tônica, infelizmente, mas é uma tônica. O mercado está, na verdade, se auto-suprindo através de outras instituições, muitas vezes internas, como é o caso das universidades corporativas, porque vê que as instituições oficiais não estão o atendendo. Se surgiu dentro da organização uma universidade porque a universidade não supriu. Não supriu. Fernando, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu não posso deixar de te fazer uma última pergunta que é assim. Fernando, o nosso tempo é curto, mas eu não posso deixar de te fazer uma última pergunta. Com toda essa trajetória que tu colocasse aqui para nós, com essa vida acadêmica, com essa vida profissional e agora como consultor, quando tu entras para fazer uma consultoria numa empresa e fazes a colocação do papel de um RH dentro da empresa, tu sente eco, vê repercutir a tua colocação por parte dos gestores da empresa? Normalmente, se a gente está falando da consultoria em RH, porque a Casatos fazendo rapidamente, trabalha em várias áreas, qualidade, planejamento, enfim, mas falando especificamente do RH, quando a gente entra a fazer uma consultoria, normalmente uma organização, vamos chamar assim, de médio para pequeno porte, que não tem uma estrutura tão grande. Então, cabe a nós chegar lá, desenvolver o trabalho e deixar a tecnologia, porque esse é o ponto fundamental da consultoria. Consultor que é teu sócio o resto da vida não é consultoria, é um serviço terceirizado. Então, a gente entra, faz um trabalho, deixa a tecnologia e vai embora. e o maior desafio, na verdade, é tentar derrubar aquilo que a gente falou até agora, com que o pessoal enxergue mesmo uma estrutura muito pequena de RH, porque a companhia é pequena, ou média, enfim, que eles consigam ver a importância daquele profissional ou daqueles profissionais como alguém que propicia as ferramentas para que os gestores desenvolvam o trabalho de atrair, desenvolver e manter as pessoas. E, eventualmente, se for necessário, até quando tiver que sair as pessoas e fazer substituições. Mas, quem faz papel de RH é o gestor. Quem é gestor? Quem gerencia a gente. Gestor, gestor de gente, RH. Esse é o papel. Cabe ao RH, enquanto, não sendo pejorativo, departamento de recursos humanos, propiciar as ferramentas mais atrativas, mais usuários, mais adequadas à realidade, mais adiantadas no processo que existia no mercado. Esse é o verdadeiro papel do RH. E, para isso, lógico, voltamos lá no início, e precisa ser estratégico ao ponto de saber para que lado a companhia está indo. Porque é diferente eu trabalhar um RH em alguém que quer dobrar de tamanho, uma organização, de alguém que pretende, no final do ano, encerrar as atividades. E tu tem ficado satisfeito com o resultado dessas consultorias? É o resultado da consultoria, sim, porque a gente tenta deixar o máximo, né? Puxando a brasa para o nosso assado, deixar o máximo. Mas o eco não é tanto quanto a gente gostaria, infelizmente. É. Voltamos ao início, né? Voltamos ao início. Pois bem, falamos hoje justamente sobre a posição estratégica dos RHs nas empresas. E para tanto, trouxemos aqui essa fera, que é o Fernando Guerra, que nos propiciou esse momento realmente bastante interessante e de muito conhecimento sobre o tema desenvolvido. Fernando, foi um prazer imenso te ter aqui e já vou te fazer um desafio que nós vamos te trazer para outros programas também, porque me parece que esse papo vai mais longe do que a gente teve, do que a gente conseguiu fazer até agora. Quando a gente fala daquilo que gosta, o tempo passa, né? Então, para mim foi um prazer, um privilégio estar aqui sentado nessa bancada, como eu disse, sendo precedido por muitas feras, né? E estou à disposição, porque gosto muito do assunto. Muito obrigado. É isso aí. Hoje nós tivemos aqui a presença do Fernando Guerra, com todo o seu conhecimento na área de RH, discutindo a posição estratégica dos RHs dentro das empresas e, inclusive, os ensinamentos desses RHs nas academias. Nos acompanhe pela bitcomtv.com.br ou por nossas redes sociais, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o YouTube, ou seja, também o Twitter. Foi um prazer imenso estar com vocês. Fiquem com Deus. bitcomtv, passa no seu smartphone. Fui.